Então vamos a questão número 2. Foi realizado um experimento de laboratório fazendo que um feixe de luz monocromático se propague por um bloco de vidro emergindo no ar. Considere que para o ar o índice de fração seja igual a 1. Variando-se o ângulo de incidência da luz, foi montado um gráfico da dependência entre os senos dos ângulos de incidência e de refração θ1 e θ2, como indicado na figura a seguir. Determine o índice de refração absoluto do vidro com base no gráfico. Ora, basta aplicar a lei de Snell-Descartes, que diz que o produto do índice de refração absoluto de 1 meio, homogêneo e transparente, pelo seno do ângulo formado pelo raio de luz que nele se propaga, e forma um certo ângulo com a reta normal à superfície no ponto de incidência, é constante. Ou seja, trocando em miúdos, N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Ok? Muito bem. N1 é o índice de refração que queremos calcular, é o encefração do vidro. Seno de θ1 podemos observar no gráfico que para seno de θ1 igual a 0,25, por exemplo, temos um seno de θ2 igual a 0,4. São esses valores que eu vou utilizar. Então, seno de θ1 é 0,25, 1, que é uma encefração do ar, vezes seno de θ2, que é 0,4, que é o seno do ângulo que o raio de luz forma no ar. Muito bem. Isolando, nós temos que N1 é igual a 1,6. Agora, a questão B. Estime o valor do seno do ângulo limite do dióptero vidro-ar com três algarismos significativos. Muito bem. O fenômeno da reflexão total ocorre quando a luz propaga-se do meio mais refringente para o meio menos refringente. E, portanto, a ocorrência do ângulo limite se dá no meio mais refringente, ou seja, de maior índice de refração. Quando o ângulo é limite, o raio de luz refratado desvia-se da sua direção, afastando-se da reta normal, ao ponto de tangenciar a superfície dos dois meios. Então, quando o ângulo é limite e ocorre na propagação do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio de luz refratado forma com a reta normal um ângulo de 90 graus. Então, daí podemos acessar o ângulo limite, aplicando a lei de Snell nessas circunstâncias. Então, vamos lá. Nós temos que N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Ok. N1 vezes seno do ângulo limite, ok, igual a N2 vezes seno de 90 graus. Ok. O raio de luz refratado, nesse caso, forma 90 graus com a superfície. Então, substituindo os valores, nós vamos ter que N1, 1,6, o índice de fração do meio mais refringente de vida, vezes seno de L, é igual a o índice de fração do A, que é 1, vezes seno de 90 graus, que vale 1, 1 vezes 1, 1. Então, nós temos que seno do ângulo limite é igual a 1, dividido por 1,6, o que nos leva a 0,625. E é isso. Eu espero que essa questão tenha sido de grande valor para você. A gente aguarde na próxima. Até lá.